Eu também que vamos ir... Ô, Matuí! 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 Ô, Matuí! Matuí! Eu vou ser Matuí! Não vou ser isso, Matuí, delegado! Matuí! 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 Tá ligado pra ti! Ai, 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 ai! Senhores sensuais! Muito obrigatos sensuais! Ai, ai, sensuais! Muito obrigatos! Ai, sensuais! Não faça aiais! Ó, passando pra... Não faça aiais! Vai me fazer senhores! Matuí! Eu vou fazer um show na ameaça. Mas ainda liguei. Obrigado, Matuí. Muito obrigado. Obrigado, professor Unido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Feliz aniversário atrasado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou ter que zoar. Você não necessita ir ver. Eu vou cantar pra você atrasado aqui, ó. Hoje é meu aniversário. Matuí. Ah, vou cantar, vou cantar. Oh, no Matuí, tá cantando em terceiro. Deus te abençoe. Oh, Matuí, vamos embora. Hoje é meu aniversário. Estou de Parabéns. Ai, minha guarda. Hoje é meu aniversário. Estou de Parabéns. Sensuais. A toda tua família. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... O meu primo tá me ligando por ti. Ai, não faça isso. Não me liga. Só falar com o Matuí. Ai, esse é o meu primo. Para sempre. Mas deixa eu falar com o Matuí. Matuí. Ó, eu queria... Olha. Tem um sujeito... Matuí. Tem um sujeito asquim que eu tô assustendo. Ele... Ele é uma criança. Eu tenho um os mesqui. E eu estou assustendo. Ele é um banheiro. Ele não sabe o Pispim. Tá. Eu estou assustendo. E ele vai descer para o Matuí. Eu vou falar o seguinte. O Pispim vai descer para o Matuí. Eu estando chando. Eu amo vocês. Vocês são foda, viu, rapaziada? Sou fã dos Namaria. Muito obriguei. Sou fã do Príncipe Gasolina, do Príncipe Ouro Negro, do Pepino, do Homem Lanzminan, do Homem Saco. Sou fã também do Homem Voz de Bebe Chorão também. Sou fã de todos vocês, rapaziada. Eu sou uma bebê sureira. Muito obriguei. A maior live de 2022 em Anguaila. O Matuí acabou de confirmar. Muito obriguei. E, Matuí, por favor, ouve-me um pouco aí. Eu quero lhe dizer que tu não nascesse em véu. Tu nascesse na tua ira com uma miséu. Despalhaira, amor, despalhaira alegroia. O que eu tenho visto nos teus voais, a população, a vibreira, com o teu estar no Belco, é o suficiente para dizer, é ser escolhido para trazer alegroia. Então, continue. Eu só tenho a terceira três F. Força, fé e muito fosco. Ok? Muita sorte tentará aparecer no teu camoanho como obceito. Mas queixa maior do que todos os homens na tua ira. Deus para guiar o teu camoanho. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Anguaila agradece. Em nome de todos os angolenos, nós agradecemos. Essa força, e eu sei que tu és amante de músicas angolenas. Já te ouvimos ao ouvir outras músicas, outros músicos angolenos. Então, em nome de todos os artistas de Anguaila, muito obrigado. Até o todo o staff. Muito obrigado a todo o Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço, estou muito emocionado, estou muito assistido e muito obrigado. Olha, Isaguaira Matuí, vou lhe pedir, vou aproveitar esse momento mesmo de aproveitar, pedir uma participação tão longe do que nós tivemos no Brasil, um fit entre os Namair e Matuí. Queremos dar graça ao Pósforo, a esse momento, com uma participação atual. Deixa eu te falar, Rodrigo. Eu não sei se você ouviu quando eu falei. Eu estou com um show marcado aí, para fazer show aí, na sua área. Então, eu quero que você me apresente para a cultura, para mais músicos, para mais artistas do Kuduro. E vamos dar um rolê aí, na sua terra. Alta moéide. Alta moéide. Então, é tão lógico que o Matuí pisaram aqui. Nós estamos aqui para te receber, independente muito da produtora que está te trazendo. Nós vamos estar com o toaigo. Vamos te dar as boas boas ainda. E a casa está aqui. A Anguaila está de mão aberta para ti, de coração aberta para ti. Eu amo a Angola. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesse certo momento... Muito obrigado pelo carinho. Eu recebo muita mensagem do pessoal aí. Dos músicos, dos artistas, dos fãs. E é um carinho que eu sou muito grato. Vocês são incríveis. Vocês têm uma coisa muito especial. De ser diferente. De falar da sua forma. Vestir da sua forma. Dançar da sua forma. E é uma coisa muito foda. Que pode crer que inspira muita gente aqui no Brasil. Entendeu? Eu sou fã de vocês, viu, galera? Que Deus abençoe também. Como você disse, força, foco e fé. E estamos juntos. Muito obrigado. Um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes da desligueira, que eu lhe apresentei. Esse menino é o Ross de Zazuiz, faz rapper. É também o teu fã incondicional. Esse desleido é um fenomenal bebê sureu. Bebê sureu. Uma caçadinha aí para uma tuí. Canta aquela que a gente gosta lá. Quando pensamos em ser felizes, alguém só pensa nos magoar. Quando amamos de verdade, alguém só pensa nos trair. Eu não roubo ninguém. Eu não roubo ninguém como no meu suor. Eu não bato ninguém. Eu não bato ninguém como no meu suor. Deixa só. Deixa só mostrar no mundo. Que eu também nasci pra brilharé. Foda. Foda. Obrigada. Boa aí, hein. Esse aqui é um dos maiores atores daqui de Angola também. Aristido Felipe Speire. Matuí, prazer em ver falar contigo. Graças ao nosso menino, o Príncipe Foro Negro. E quero também lhe agradecer, em nome do Príncipe Foro Negro, pelo que fizeste por ele e pelo que has a fazer, pelo Kuduro e pela arte angolana. Tô contigo. Qualquer coisa, estamos aqui prontos pra te receber. Muito obrigado. Eu só agradeço pelo carinho de vocês, galera. Vocês são fodas. Vocês são muito talentosos. De verdade. O mundo precisa conhecer o Kuduro e toda a cultura da Angola. Obrigado. Obrigado, Matuí. Deus te abençoe. Valeu, galera. E aí, meu irmão. É nóis. Vamos juntos. Out of me. Acabamos de triunfeira. Acabamos de triunfeira. Não vai ir, não vai ir, não vai ir. Não vai ir, não vai ir. Out of me. É para eu assistir. Vamos acabar. Vamos acabar.